E o Vale Shop está aqui na Jona Materiais Elétricos e Hidráulicos. O clima aqui já é de final de ano e quem ganha o presente é você. Dá só uma olhadinha nas ofertas. Tubo esgoto DN100 a manco de R$ 38,77 por apenas R$ 33,90. Cabo flexível 2,5 rolo com 100 metros de R$ 64,31 por apenas R$ 49,90. Lâmpada eletrônica branca de 15 watts avante de R$ 6,58 por apenas R$ 4,99. E tudo isso você pode pagar em até 6 vezes no cartão de crédito ou se preferir no cartão ConstruCard ou cartão Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha conferir na Rua Paraibuna, número 258 São José dos Campos. O telefone é o 39397880 Arjona. A qualidade que vem da tradição.